Salve, salve galera, isso aí. Estou aqui na Praça Rio São Jofre, juntamente com o Rodrigo, que coordena a parte da causa animal aqui na cidade de Cascavel. Castra Móvel funcionando. E Rodrigo, como prometido, você automaticamente na entrevista anterior falou, Serginho, volta as atividades com o Castra Móvel e aqui está acontecendo agora, atendendo uma demanda das ONGs e protetores. Isso, como conversado aí, acho que uma semana atrás, mais ou menos, que a gente já estava planejando o retorno das atividades do Castra Móvel. Nós cumprimos com o que falamos e já estamos voltando ao trabalho. Esse trabalho foi um pouco mais demorado para a gente retornar pelo fato do coronavírus, que existe risco de transmissão, aglomeração de pessoas. Então, tudo isso teve que ser muito bem estudado, elaborado, para ver qual é o melhor formato de retornar às atividades do Castra Móvel. Que a gente entende também que o controle populacional de cães está diretamente ligado à saúde pública. Então, ela é uma política pública que deve ter continuidade. O que nós fizemos foram adotar medidas de segurança, desde a utilização de EPIs, todo um pré-agendamento por telefone, para evitar que as pessoas cheguem aqui e fiquem esperando com seus animais. Então, daqui para frente, o Castra Móvel vai permanecer na Praça Ilson Jofre e não é que a gente está atendendo o centro. A gente está num espaço público, que é fácil de todo mundo chegar, porque a gente está atendendo essa demanda das protetoras. Tem uma lista imensa de animais que necessitam ser castrados, que foram resgatados. E a gente vai tentar zerar essa demanda enquanto está nessa questão, nesse tempo de corona. Quando isso zerar essa demanda e a gente puder retornar às atividades normais, aí volta a atender os bairros na periferia e áreas rurais de Cascavel. Perfeitamente. Nós vemos como você é muito bem disso. Uma equipe que já está pronta, totalmente com os EPIs, com álcool em gel, com a luva, com a máscara, onde já acontece num procedimento normal. E, Rodrigo, que legal. Então, por tempo indeterminado vai acontecer, atendendo essas demandas, que as pessoas entendam que são as demandas das protetoras, das ONGs, porque tem a parceria juntamente com esse projeto. Então, parabenizar novamente o teu trabalho, o trabalho do Detone, da Ana Formiga, Ana Paula e toda a equipe, e você à frente. Então, é importante demais. Nós vemos aí que esse processo é inérgico em Cascavel, tanto se falou do Castramove, e está acontecendo. Uma demanda que nós fizemos indicação, juntamente com os deputados federais, que ajudaram também a consolidar esse projeto, com o executivo, o prefeito Leonardo Paranhas. E parabenizar você, hoje à frente desse projeto, juntamente com a sua equipe, consolidando uma demanda tão antiga, que nós sabemos que a única forma de ajustar esse trabalho da causa animal em Cascavel, além de prevenção e tudo mais, é castração. É, isso é algo que o Telto tinha comentado, a gente vai ter uma resposta média e longo prazo. E lembrando que existem outras políticas públicas de castração, que é o credenciamento das clínicas. Então, até o final desse ano, a gente estima mais de 10 mil animais castrados. Então, se a gente tiver mais 4 anos com esse mesmo ritmo, até aumentando o número de castrações, realmente, daqui 6, 7, 8 anos, a gente não vai ver mais animais de rua. Por quê? Porque as políticas públicas, elas foram eficazes no controle populacional, além da parte de toda a educação e conscientização dessas futuras gerações sobre a importância dos animais, bem-estar animal e respeito aos animais, que isso, em primeiro lugar, vai mudar totalmente o cenário que a gente tem hoje, pensando daqui a alguns anos. Legal, isso aí. Falou tudo, Rodrigo. Obrigado pela participação novamente nesse bate-papo. Vocês que estão nos acompanhando sabem o quanto nós lutamos e estamos trabalhando juntos. é uma parceria, a partir do momento que o nosso mandato se consolidou, nós estamos atrás, falando a respeito da causa animal, como o senhor muito bem disse, os maus-tratos, as pessoas que abandonam. E nós vemos aqui o Castramóvel sendo uma realidade. Muita gente duvidava o que estaria acontecendo e hoje é um fato, acontece. E também o chamamento público e, é claro, logo, logo vem novidades, banco de reação e tudo mais. É isso aí, galera. Nosso trabalho sendo levado a sério, como sempre, valorizando as pessoas que adoram os animais, que cuidam os animais, sabendo que cada um tem que fazer a sua parte. eu, o Rodrigo, todo mundo, tá? As protetoras, os ONGs, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Cada um de vocês, animal dentro do quintal, sendo castrado, sendo cuidado com água, comida e um localzinho para dormir, beleza? Abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigadão. Bye, bye, galera.